Bom dia a todos, muito obrigada pela presença hoje, estamos no dia 15 de setembro de 2021, mais uma sessão do SIG Farmaco, o grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, que é uma iniciativa para o uso da estrutura de vídeo e web conferências da rede universitária de telemedicina, Rede RUT, do MCT, para reduzir distâncias geográficas e integrar ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica no Brasil. Esse é um grupo cujas atividades já vêm desde 2017, 2018, e é uma atividade que tem apoio da Sociedade Brasileira de Terapêutica Experimental, Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT. Rui, por favor, o próximo slide. Como vocês veem, nesse slide, atualmente, desde o ano passado, quando tivemos a ampliação da nossa rede ao nosso alcance pela parte remota, somos atualmente, temos 54 participantes de pelo menos 54 instituições, aí nesse mapa, então, são em azul as instituições que estavam iniciantes dentro dessa rede e que contavam com uma infraestrutura de telemedicina, das salas de telemedicina dentro das instituições, isso foi ampliado, como eu falei, para esta forma aqui de apresentação remota, e aí, com isso, temos as instituições em vermelho e, na realidade, temos até mais baseado na participação mensal, participação mensal que temos nessas atividades. Então, isso, para qualquer um que queira saber mais, nós temos aqui o site da SBEFT, www.sbeft.org.br, sigfarmaco, e o e-mail sigfarmaco.com. Rui, próximo slide, por favor. Lembrando, então, que essa sessão, todos estão aqui interligados, pedimos a todos que mantenham os seus microfones fechados, haverá um momento de discussão, se autorizado e necessário, poderão abrir o microfone para comentários, mas apenas no momento da discussão e autorizado pelo moderador. Próximo slide. Lembramos que é importante o registro dessa sua participação, porque é assim que nós temos, né, a nossa possibilidade de poder estar avaliando, ter os nomes e contar, né, com o registro dessa presença. Então, pedimos a todos que entrem no site www.ruti.rnt.br, barra presenca, e a senha de hoje, escolham, sigfarmacologia e terapêutica, e a senha de hoje é a 74597. Pedimos que vocês registrem a presença, pode ser ao longo do dia, mas pedimos que já o façam agora. Essa senha vai ser repetida ao final desta apresentação e colocaremos também no chat. Próximo slide. Temos, então, aqui no próximo slide um outline de como será dividida a sessão. Então, eu sou a Maria Cristina Avelar, sou aqui da Unifesp Escola Paulista de Medicina, e sou co-coordenadora com o professor François Noel, da UFRJ, professor Paulo Guedini, da UFG, professor Emiliano Barreto, da UFAL, e professora Roseli Godinho, da Unifesp Escola Paulista de Medicina. Nós somos os co-coordenadores aqui do Sigfarmaco, e dividimos ou a moderação ou a coordenação dessas sessões. Então, após essas informações gerais, nós passaremos, então, à apresentação do tema palestrante, que será feita na moderação do professor Paulo Guedini, que já está aqui com a gente, e a seguir ele vai apresentar o palestrante do dia, ao qual eu já agradeço, o Rui Predier, que é um colega da farmacologia de Santa Catarina, e que o Paulo fará a apresentação. Após isso, teremos, então, após a apresentação, que está prevista para 30, 35 minutos, abriremos, então, para discussão, comentários para o debate do tema, e pedimos, então, que a partir de agora, vocês possam, ao longo da apresentação e ao final, usar o chat para suas perguntas e comentários. E, ao final, então, encerraremos e pediremos de novo, né, relebraremos que vocês façam o registro da participação. Próximo slide. Lembrando, então, que essas nossas apresentações são mensais, toda terceira, quarta-feira do mês, hoje nós temos, então, a palestra com o professor Rui Predier, como eu falei, então, eu peço agora, a partir de agora, que o colega Paulo Guedini assuma a moderação e possa fazer a condução dos trabalhos. Eu agradeço, já agradeço de novo, Rui, a sua colaboração, a sua participação e, Paulo, com você. Obrigada. Obrigado, Cris. Bom, agradecendo, então, ao professor Rui, né, por estar aqui com a gente hoje para trazer, fazer essa palestra, essa discussão conosco, né, o professor Rui, ele possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado, doutorado, pós-doutorado em farmacologia pela UFSS, também, pós-doutorado no Centro de Neurociências da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Portugal, é atualmente professor titular livre docente do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e coordenador do programa de pós-graduação em farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele atua como orientador dos programas de pós-graduação em farmacologia, o acadêmico e o profissional, também do programa de pós-graduação em neurociências da UFSS, tendo concluído a orientação de mais de 60 mestres, doutores e pós-doutores. É bolsista de produtividade, nível 1 do CNPq e membro do colegiado deliberativo da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBET. Membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, da International Brain Research Organization e da Society for Neuroscience. Autor de 10 capítulos de livros, 190 artigos científicos publicados em periódicos internacionais, com mais de 7.500 citações e um índice de pH de 56. Em 2020, também foi incluído na lista dos cientistas mais influentes do mundo, segundo o estudo realizado pela Universidade de Stanford. Atua como editor associado dos periódicos Journal of Alzheimer's Disease and Frontiers in Pharmacology e atua como revisor ad hoc para mais de 40 periódicos internacionais. É consultor científico da Associação Brasileira da Indústria de Café, Michael Fox Foundation e Alzheimer's Disease Association, para pesquisas sobre as doenças de Parkinson e Alzheimer's. Tem experiência nas áreas de farmacologia e neurociências, com ênfase em psicofarmacologia, atuando principalmente nos temas de doenças neurodegenerativas, processos de aprendizagem, memória e drogas de abuso. Antes de passar a palavra para o professor Rui, lembrando que ele vai fazer a sua explanação em um período de 30 a 35 minutos, vocês podem ir deixando suas dúvidas, suas perguntas no chat, que posteriormente a apresentação do professor Rui, a gente vai estar levando essas questões para ele discutir com todos nós. Lembrando também que o professor Rui, mais uma das coisas que o professor Rui faz, ele é coordenador do nosso fórum de pós-graduação. Então, Rui, muito prazer, professor Rui, muito prazer ter você aqui conosco. Então eu passo a palavra para você agora, nesse período, para você nos trazer o seu tema de hoje. Bom dia, Paulo, me escuta bem? Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer muito o convite do Paulo, da Cris, do François. Estou muito honrado em poder fazer essa apresentação sobre um tema de pesquisa que eu gosto bastante, que é a doença de partos. Então eu preparei essa apresentação, para não me estender muito, focada em desafios na pesquisa, e esses desafios, principalmente que eu elenquei, claro que existem vários outros, estão muito relacionados com a questão também do tratamento da doença de partos. Então, na minha visão, como pesquisador envolvido com essa doença há aproximadamente 20 anos, se somarmos ao período de pós-graduação também, a minha visão, então, de desafios ainda bastante importantes para pesquisa e também para o tratamento dessa doença. pesquisa. Desde já, agradecer também muito todos os alunos do laboratório. Então, como o Paulo mencionou, eu oriento em dois programas de pós-graduação aqui da UFSC, o de farmacologia e o de neurociências. Então, tive o prazer de conviver com esses alunos. Então, boa parte do que eu vou mostrar aqui é fruto do trabalho desses estudantes e, claro, também agradecer muito todos os colaboradores aí dessa jornada, alguns deles estão aqui assistindo, muito honrado com isso. Bem, o laboratório que eu coordeno aqui na UFSC é chamado de LexDom, é o Laboratório Experimental de Doenças Neurodegenerativas. Então, se vocês jogarem aí nas mídias sociais, nas redes sociais, o termo LexDom, né, vai aparecer os nossos endereços, caso alguém se interesse aí em saber um pouquinho mais sobre as nossas pesquisas. Bem, a doença de Parkinson, ela vem sendo estudada há mais de 200 anos. Então, essa visão clássica, né, que a gente vê nos livros de que é uma doença motora, ela vem sendo bastante modificada ao longo do tempo, então, classicamente ela é reconhecida como uma doença em que existe uma morte, principalmente de neurônios que produzem dopamina, neurônios dopaminérgicos, dessa região chamada de substância negra. E, consequentemente, isso leva uma uma perda, né, uma redução nos níveis de dopamina em várias áreas do sistema nervoso central, mas principalmente do estriado. Ao longo dos últimos anos, principalmente da última década, vem se modernizando essa visão, então, de que ela não é uma doença exclusivamente motora, embora ainda esses sinais e sintomas motores clássicos são usados no seu diagnóstico, mas hoje em dia é reconhecido que os os indivíduos também apresentam uma série de sintomas não motores, desde perda do olfato, alterações de sono, alterações gastrointestinais e também alterações, sintomas depressivos, sintomas psiquiátricos. E também é uma grande, um avanço, digamos, no entendimento dessa doença, é de que hoje em dia se sabe que ela não é uma doença que afeta somente neurônios dopaminérgicos. É uma doença, né, que acaba envolvendo várias áreas do sistema nervoso central, inclusive em fases bastante precoces da doença, já são observadas alterações neuropatológicas em áreas olfatórias e do tronco cerebral, né, então, dando uma visão mais moderna aí sobre essa doença. Então, atualmente já sabe que, além desses neurônios dopaminérgicos, outros neurônios também são afetados, como noradrenérgicos, serotoninérgicos, polinérgicos. Do ponto de vista da etiologia da doença de Parkinson, ela é uma doença multifatorial, uma grande maioria das doenças que afetam o sistema nervoso central, então existe uma combinação de fatores ambientais e genéticos. Particularmente na última década, se observou um aumento no número de diagnósticos de Parkinson, né, existem projeções que esse aumento, ele percebe nos próximos anos. E aí, né, o entendimento desse dado é que poderia ser uma combinação, tanto do envelhecimento da população, mas também relacionado ao estilo de vida moderna, fatores como alimentação, sedentarismo, poluição ambiental, seriam alguns fatores que poderiam estar contribuindo para esse aumento de diagnósticos da doença de Parkinson. Com relação ao diagnóstico, eu não vou... tratar diretamente desse tema, mas é uma grande limitação também, é um grande desafio na questão da doença. Então, diagnóstico clínico, hoje em dia se sabe que é um diagnóstico bastante tardio, então quando o indivíduo com Parkinson, ele preenche todos os critérios para diagnóstico, com base nos sinais e sintomas motores, essa doença, ela já progrediu muito, né, tem alguns trabalhos que mencionam que até 20 anos antes já teria início esse processo neurodegenerativo. Então, dando uma ideia da necessidade, né, de avanço no diagnóstico da doença. Bom, do ponto de vista de tratamento, que será o foco principal dessa palestra, apesar desse avanço, disso, então, no entendimento de que o Parkinson, ele não é meramente dopaminérgico, que existem vários sistemas de neurotransmissão acometidos. Do ponto de vista farmacológico, o foco segue, né, no restabelecimento da neurotransmissão dopaminérgica. Então, desde a década de 60, nos últimos 60 anos, né, a terapia farmacológica do Parkinson é focada na dopamina, seja principalmente através do uso da levodopa, que é o precursor da síntese de dopamina, o uso de agonistas dos receptores dopaminérgicos ou inibidores das enzimas que de degrada um dopamina. Então, a gente realmente precisa ainda um avanço do ponto de vista de arsenal terapêutico, olhando um pouquinho mais para esses outros sistemas de neurotransmissão. E esse tratamento farmacológico, nós também sabemos que existem algumas limitações e desafios. Então, não curam a doença, não impedem a progressão da neurodegeneração. E, a longo prazo, existe uma tendência na perda da eficácia clínica, né, e o aparecimento de efeitos colaterais, como as discinesias, que vai ser um dos, né, um dos focos aqui da minha palestra. Então, entre tantos desafios possíveis na pesquisa e no tratamento da doença, eu elenquei esses três para abordar hoje. A questão da neuroproteção, dos sintomas não motores e o refinamento dos tratamentos já disponíveis atualmente. Então, não existe dúvida que a neuroproteção é o grande desafio, né. Então, é o grande sonho de todo indivíduo com Parkinson, de seus familiares, de médicos, pesquisadores, que você consiga chegar em estratégias neuroprotetoras, que possam impedir a morte, a progressão da morte desses neurônios. Isso ainda não é uma realidade do ponto de vista clínico, embora em pesquisas, em modelos animais, culturas de neurônios, essas estratégias neuroprotetoras, elas mostram resultados positivos. E uma das explicações para essa dificuldade em alcançar esse efeito neuroprotetor é a complexidade dos mecanismos de morte desses neurônios. Então, hoje em dia, se sabe que isso se trata de um quebra-cabeças, existem vários mecanismos envolvidos, dependendo do laboratório, do grupo de pesquisa, existe uma tendência a dar maior ênfase a um ou outro mecanismo, mas o certo é que quando o indivíduo é diagnosticado com a doença, boa parte desses mecanismos já está bem estabelecido, já está bastante avançado. Então, envolvem desde mecanismos de alteração de homeostase de cálcio, problemas de formação e agregação de proteínas, como a alfa-sinucleína, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, apoptose, neuroinflamação. Então, são mecanismos comuns, na verdade, das doenças neurodegenerativas. Se nós olharmos para outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Huntington, nós vamos observar que esses mecanismos de morte dos neurônios são bastante comuns. E, pelo menos do ponto de vista clínico, a experiência tem mostrado que interferir individualmente com um desses mecanismos não tem mostrado sucesso em se chegar nessa neuroproteção. Então, dando a ideia de que provavelmente ou nós chegaríamos a compostos com efeitos pleiotrópicos, com vários mecanismos que atuem em vários algos, ou talvez, inclusive, seja necessário o uso de coquetéis, quer dizer, vários compostos atuando por mecanismos distintos, talvez seja uma possibilidade de tratamento futuro. Bom, só para dar um exemplo de alguns compostos com esse potencial neuroprotetor no Parkinson, que estão sendo bastante investigados, nessa tabela nós temos alguns deles como a nicotina, o estrogênio, a melatonina, a cafeína. Como a gente pode observar, esses compostos, eles mostram efeitos neuroprotetores em modelos animais da doença. Alguns deles, pegando o exemplo aqui, a cafeína. Existem, inclusive, estudos epidemiológicos mostrando uma relação inversa entre o consumo de cafeína e o desenvolvimento futuro da doença. Entretanto, bom, aqui só mostrando que no nosso laboratório, no LexDom, nós também já contribuímos com essa literatura, mostrando alguns compostos com potencial neuroprotetor no Parkinson, desde a cafeína, a melatonina, estatinas, entre outros, como a agmatina. Mas aqui, então, fazendo uma avaliação crítica, quando esses compostos que funcionam nos modelos animais são avaliados clinicamente, eles tendem a falhar. e uma das explicações para isso é que o que nós vemos na doença de Parkinson é, na verdade, a ponta do iceberg. Ou seja, quando esse indivíduo ele é diagnosticado com base nos seus sinais e sintomas motores, o processo em si neurodegenerativo, aqueles mecanismos de neurodegeneração, eles já avançaram muito. Então, torna-se difícil interferir ou reverter esse quadro. E isso, então, pode ser claramente observado quando nós olhamos os resultados dos traios clínicos buscando avaliar esse efeito neuroprotetor. Então, a grande maioria deles mostrando efeitos negativos estão mostrando que esse ainda segue como um desafio na doença de Parkinson, chegar a esse composto, a essas estratégias neuroprotetoras em pacientes. E aqui uma visão pessoal, né, de alguns desses desafios para chegar a esses agentes neuroprotetores na doença. Então, seguir, é necessário seguir avançando as pesquisas e o conhecimento sobre os mecanismos de neurodegeneração, como eles se relacionam a esses diferentes mecanismos, mas é fundamental um avanço no diagnóstico. Então, é necessário que esses indivíduos sejam diagnosticados precocemente com o processo neurodegenerativo ainda não tão avançado para que se possa avaliar essas estratégias neuroprotetoras. A forma de avaliar essa neuroproteção, ela também necessita de refinamentos, então, não basta a gente avaliar os sinais e sintomas do paciente, ver se eles estão estabilizados, mas, né, buscar biomarcadores, buscar avaliar essa, o processo neurodegenerativo através de neuroimagem, então, essas técnicas são necessárias. E, claro, o tempo e o custo, né, também é uma limitação, principalmente se pegarmos a história dessas pesquisas, né, de insucesso, então, muitas vezes é uma aposta difícil lá para o laboratório, né, para a indústria, apostar nessa estratégia neuroprotetora quando o histórico, ele acaba sendo de insucesso. Bom, passando para o segundo desafio da pesquisa na doença de partos, falar um pouquinho sobre os sintomas não motores. Então, como a gente observa nessa figura, durante uma fase prodrômica, em que ainda não estão tão presentes ou tão evidentes os sinais de sintomas motores, de forma que ainda não é possível um diagnóstico clínico desses indivíduos com Parkinson, já são descritos uma série de sintomas não motores, que vão desde a perda olfatória, problemas gastrointestinais com constipação, alterações de sono e também a depressão. E aqui mostrando, então, que essas alterações, elas realmente podem ser muito precoces aí na questão da doença. Isso traz um enorme potencial, né? Então, o primeiro potencial de se investigar esses sintomas não motores, obviamente, tentar buscar novas formas de diagnóstico, diagnóstico mais precoce. Então, nessa tabela é feita uma avaliação crítica, né? De alguns desses sintomas não motores, possibilidade, inclusive, de quantos anos antecipar o diagnóstico e também a questão do custo, né? Então, esse é um realmente é algo relevante na pesquisa desses sintomas não motores como uma forma de diagnóstico precoce. Eu vou focar aqui, né? Uma questão de tempo, falar um pouquinho sobre a questão da depressão na doença de Parkinson. Então, não somente essa possibilidade de diagnóstico precoce, mas é importante a gente estudar esses sintomas não motores para entender um pouquinho mais sobre a neurobiologia deles e também tratamentos mais eficazes. Se a gente pegar a depressão, ela realmente tem uma prevalência grande nos indivíduos com Parkinson, superior a 50%, mas muitas vezes é subdiagnosticado, porque esses sinais e sintomas da depressão acabam se confundindo com os sinais e sintomas da doença de Parkinson, né? Então, o que alguns pesquisadores chamam até de uma situação de hipofunção dopaminérgica. As bases neurobiológicas, elas seguem imprecisas, né? Então, não se sabe exatamente se essa depressão da doença de Parkinson, ela tem a mesma neurobiologia, os mesmos mecanismos que a depressão em indivíduos que não têm a doença. O que chama atenção é que essa depressão do Parkinson, ela é muito refratária a antidepressivos clássicos, né? Se a gente pegar a fluxetina, antidepressivos tricíclicos, os pacientes, os indivíduos com Parkinson, eles têm, né? Os seus sintomas depressivos são muito refratários a esses fármacos. Então, reforçando a ideia de que pode existir mecanismos, né? E uma neurobiologia distinta aí em relação à depressão da população em geral. é relevante a gente estudar essa questão da neurobiologia da depressão porque, inclusive, muitos desses mecanismos são compartilhados entre a depressão e a doença de Parkinson. Então, aqui, citando rapidamente alguns desses mecanismos, nós vemos alteração de monaminas, alterações do eixo HPA, processo neuroinflamatório, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, alteração de neurotrofinas, né? Como o BDNF. Então, podem ver que muitos desses mecanismos, eles são semelhantes com aqueles que eu mencionei anteriormente para a própria doença de Parkinson. Então, existe essa situação de compartilhar em mecanismos comuns. Só para dar um exemplo, né, de contribuição do nosso laboratório para o entendimento dessa neurobiologia. Então, nesse trabalho, fez parte da tese de doutorado do Felipe, atualmente ele é professor aqui da UFSC, e é um trabalho que foi desenvolvido em colaboração do grupo professor Rodrigo Cunha da Universidade de Coimbra, onde eu realizei meu pós-doc e vários alunos do laboratório tiveram a oportunidade de estagiar. Então, nesse trabalho, o que nós fizemos é utilizar uma toxina, a 6-Hidroxidopamina, é uma toxina muito clássica para modelar a doença de Parkinson. Administramos ela diretamente na via nigroestriatal, nessa via dopaminérgica, só que utilizamos uma concentração baixa dessa toxina, de modo a ter uma degeneração apenas parcial, próximo a 50% desses neurônios. Então, utilizando essa estratégia, a gente observa que os animais não têm nenhum problema motor, então isso é importante, é como se eles não tivessem ainda sendo diagnosticados, eles não teriam nenhum sinal motor que levasse a um possível diagnóstico de partos. por outro lado, se a gente avalia os sintomas de anedonia e de depressão, já estão presentes nesses animais. Então, a gente observou que em estágios bem iniciais do modelo, uma semana depois de induzir essa lesão, a gente observou um aumento da sinalização dopaminérgica no estriado. Então, isso é interessante, parece que de alguma forma, como os neurônios estão morrendo, existe um mecanismo compensatório dessa região aumentar a quantidade de receptores para a dopamina e ficar mais sensível à dopamina. Então, isso a gente observa. Nesse momento, os animais já têm sintomas, claro que entre aspas, de anedonia. Então, eles perdem o cuidado de auto-limpeza, eles perdem a tendência em consumir bebidas adocicadas, então, o que a gente faz uma relação com a anedonia. Em estágios um pouco mais tardios, um mês depois de induzir o modelo, nós vemos alterações bem marcantes no córtex pré-frontal, então, numa outra área, sistema nervoso central, e aí é no sentido inverso, uma redução da sensibilidade à dopamina e nesse momento os animais apresentam comportamentos do tipo depressivo, então, mostrando que no decorrer do avanço aqui do modelo da doença nos animais, diferentes áreas vão sendo acometidas e isso leva ao aparecimento desses sintomas de anedonia e depressão e ainda reforço sem nenhuma presença de sinais motores, então, isso é relevante. bom, outro ponto que é importante na depressão é na doença de Parkinson, é algo que está sendo mais enfatizado recentemente, é a diferença entre homens e mulheres, então, classicamente, a gente sabe que homens apresentam uma maior prevalência e incidência da doença de Parkinson, mas se nós olharmos para os sintomas depressivos, de ansiedade, as mulheres com Parkinson têm mais, apresentam uma maior prevalência desses sintomas, isso, principalmente a literatura em modelos animais, não tem, são pouquíssimos trabalhos na literatura usando fêmeas para avaliar esses sintomas de depressão no Parkinson. Essa foi uma pergunta feita no nosso laboratório, que foi um trabalho da Marissa Chamney, durante seu doutorado, atualmente a Marissa ela faz, ela é professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi um trabalho desenvolvido com, em colaboração com o grupo da professora Laurence Lanfumet, de Paris, que nós usamos um outro modelo animal da doença de Parkinson, que é o uso da toxina MPTP, um modelo que desenvolvemos em nosso laboratório que consiste em administrar essa toxina por via intranasal. Então, avaliar as alterações que essa toxina por via intranasal pode causar. E a pergunta aqui do trabalho foi se machos e fêmeas teriam uma diferente sensibilidade a desenvolver esses sintomas de anedonia e depressão semelhante ao que a gente observa em humanos. E, realmente, usando a mesma dose, o mesmo protocolo da toxina, o que observamos é que as fêmeas realmente são mais sensíveis, tanto apresentarem essas alterações comportamentais, tipo, NIA, e também do tipo depressivo, e explorando um pouquinho possíveis mecanismos que estariam associados com essa diferença de sensibilidade, uma das coisas que observamos é que as fêmeas também apresentam uma maior redução nos níveis de neurotrofinas. Então, se olharmos para o BDNF, o GDNF em diferentes áreas do sistema nervoso central, córtex pré-frontal, hipocampo, as fêmeas tratadas com a toxina têm uma maior redução. então, mostrando, reforçando essa diferença comportamental que nós observamos entre machos e fêmeas. Na literatura, mesmo em humanos, já tem trabalhos que corroboram com os nossos achados. Então, na doença de Parkinson, é observada uma redução nos níveis de BDNF, e isso é mais evidente em indivíduos com Parkinson com depressão, e quando se faz o tratamento com antidepressivos nesses indivíduos com Parkinson, você aumenta os níveis dessa neurotrofia. E esse estudo aqui de meta-análise, ele traz dados bastante interessantes que mostram que essa depressão dos níveis de BDNF, eles são mais observados em estudos que têm uma amostra em que existem mais mulheres. Então, de novo, se a gente olhar possíveis biomarcadores da doença de Parkinson, a gente tem que estar atento que talvez serão biomarcadores diferentes para homens e mulheres com Parkinson. Então, aqui o BDNF, aparentemente, ele tem uma maior relevância inclusive em mulheres com a doença de pacientes. É 11 horas agora. Pode nos contar qual foi a última dose de cinemate? Bom, e para fechar os últimos cinco minutos da minha fala, para não me alongar, o último desafio é essa questão do refinamento. Então, sem dúvida, o tratamento com a levodopa que surgiu na década de 60, 1960, revolucionou o tratamento dos pacientes. Então, ele é um tratamento eficaz, principalmente para os sinais e sintomas motores, mas uma grande limitação desse tratamento com a levodopa são os efeitos colaterais. Então, se sabe que aqui eu vou enfatizar um dos efeitos colaterais que são essas discinesias, então esses movimentos involuntários que surgem com o tratamento crônico com a levodopa. Então, aproximadamente metade dos indivíduos que usam levodopa depois de 5 anos apresentam essas discinesias e após 10 anos aproximadamente 90% dos indivíduos têm algum nível de discinesia. Isso é variável também de paciente para paciente. E alguns fatores de risco aqui para desenvolvimento dessas discinesias é o avanço da neurodegeneração, quanto mais a doença progredir, o maior risco da levodopa gerar essas discinesias, o uso de altas doses de levodopa e a questão da idade. Então, quanto mais jovem o paciente, também maior o risco dele ter de desenvolver essas discinesias mais severas. Do ponto de vista de mecanismos dessas discinesias, o entendimento é de que são mecanismos de neuroplasticidade. muitos desses mecanismos inclusive são compartilhados com processos de aprendizado e memória. Então, tem muitos pesquisadores que fazem essa relação. A levodopa ativa circuitos de plasticidade semelhantes a de um processo de aprendizado e memória. Então, são alterações duradouras no nosso cérebro. Isso é interessante porque mesmo se você retira a levodopa por algum tempo, faz um washout de levodopa no paciente, se depois você retoma esse tratamento com levodopa, rapidamente as discinesias voltam. Então, mostrando que é uma alteração no sistema nervoso central de longo prazo. Isso envolve tantos mecanismos diretamente relacionados com receptores para dopamina, mas também outros sistemas de neurotransmissão. como glutamato. Então, atualmente o antidicinético que é usado na clínica é a mantadina, o mantidã, que justamente bloqueia receptores NMDA para glutamato. Então, de alguma forma, bloquear a neurotransmissão glutamatégica parece ser um mecanismo de controle. Mas tem vários agentes antidicinéticos sendo investigados, inclusive canabinoides, você já deve ter ouvido falar de canabidiol, mesmo THC, também apresentar esse mecanismo antidicinético. E aqui o que eu vou mostrar é um agente antidicinético não farmacológico, que seria o exercício físico. Então, o nosso grupo foi um dos pioneiros em mostrar isso, que foram pesquisas desenvolvidas, iniciadas pelo Aderbal Aguiar durante seu doutorado no meu laboratório. Atualmente, o Aderbal também é professor aqui da UFSS, que tem o seu grupo de pesquisa na área de exercício físico. E o que o Aderbal mostrou é que em modelos animais de Parkinson, se junto com o tratamento com a Levodop, os animais fazem exercício físico, no caso aqui, no protocolo que ele usou, são exercícios em rodas de correr, embora o exercício não tenha nenhum efeito neuroprotetor direto, ou seja, a morte dos neurônios é a mesma, mas os animais eles não desenvolvem as discinesias. Então, mostrando que o exercício teria um efeito antidiscinético. E o mesmo observado aqui, com outro protocolo de exercício, agora em esteiras de correr, pela Ana Elis Speck, coincidência, a esposa do Aderbal e também fez o doutorado no laboratório. Então, aqui mostrando, esses animais, esse é um animal que está com as discinesias bastante evidentes, causadas pela Levodop, e aqui, animais que foram exercitados. Então, mostrando como diferentes protocolos de exercício diminuem esse efeito colateral da Levodop. Bom, tentando investigar um pouquinho mecanismos pelo qual o exercício teria esse efeito antidiscinético, a gente observou que, novamente, existe o envolvimento de neurotrofinas. Então, o exercício, através de estimular essas neurotrofinas, no caso aqui, o GDNF, promoveu esse efeito. E um efeito bem marcante do exercício é que ele interfere com essa plasticidade sinática que ocorre no estriado. então, é bem conhecido que durante a discinesia existe uma hipersensibilidade, um aumento da excitabilidade no estriado. E o que o exercício faz é diminuir um pouco isso, diminuir essa hiper excitabilidade que está ocorrendo aí, isso pode contribuir para esse efeito antidiscinético. E para fechar, então, mostrando que isso, de novo, tem uma importância translacional, então, nesse trabalho foi mostrado que um protocolo de exercício durante seis meses em humanos com a doença de Parkinson, e o exercício ele era capaz tanto de diminuir esses níveis de disinesias causados pela levodopa, também bem importante, permitiu que a dose diária de levodopa fosse reduzida. Então, o exercício ele pode ter esse benefício de melhorar a eficácia do tratamento farmacológico, então, ser um refinamento aí para o tratamento. Então, encerro aqui com as minhas conclusões e perspectivas. Bom, no aspecto da neuroproteção, sem dúvida, segue sendo um grande desafio e é necessário esse avanço, então, das pesquisas, do conhecimento sobre os mecanismos de neurodegeneração, se existem alguns que são mais importantes como gatilhos, outros como em fases mais avançadas, mas óbvio que existe também a necessidade de refinar tanto os estudos clínicos quanto os modelos animais. Então, essa conversa tem que ser melhorada para a gente conseguir chegar, melhorar esse aspecto translacional na doença de Parkinson. Os sintomas não motores, então, o estudo deles é muito relevante, deve seguir, a gente deve cada vez reconhecer mais isso, tanto nessa tentativa de conseguir um diagnóstico mais precoce, mas também pelo estudo da neurobiologia, de novos tratamentos, de diferenças que existem entre homens e mulheres, então, por todas essas razões, é muito desafiador e relevante avaliar esses sintomas não motores. E, por fim, claro, seguir nesses estudos nessa tentativa de refinar tratamentos que já existem. Então, se nós conseguirmos melhorar a eficácia, prolongar o efeito da levodopa, diminuir os efeitos colaterais dela ou de outras medicações que já existem no mercado, isso também é algo bastante relevante. Bom, encerro aqui, Paulo, agradecendo os colaboradores, a minha rede de colaboração do nosso laboratório, então, felizmente, a gente tem muitos colaboradores no Brasil, tanto em vários departamentos, no Hospital Universitário aqui da UFSC, mas também em Ribeirão Preto, Ponta Grossa, Rio de Janeiro, vários outros, Belém do Pará, grupos internacionais que o nosso laboratório colabora e que sempre abrem as portas dos seus laboratórios para os nossos estudantes, isso também é muito importante e, óbvio, as agências de fomento. E essa, então, é a nossa última imagem aqui, forçando os nossos contatos e principalmente agradecendo muito os estudantes. Então, esse é atual o time, na verdade, essa foto já precisa de uma nova atualização, então, mas esse é o time atual aqui do laboratório e, realmente, é sempre muito gratificante, né, esse contato com os estudantes que, na prática, são eles que desenvolvem o trabalho experimental. Então, encerro aqui, Paulo, te devolvo a palavra. Obrigado, Rui, pela belíssima apresentação, as dúvidas e questões já estão chegando no chat, todos agradecendo a palestra, dizendo que foi muito proveitosa. Antes de passar para as primeiras perguntas, eu gostaria de lembrar a todos para que registrem as suas presenças nesta sessão do SIG, acessando o www.ruti.rnp.br barra presença, sem o seguilha, informando o CPF e o e-mail e selecionando o SIG farmacologia e terapêutica com a senha 74597. O registro de presenças é muito importante, né, para a gente mostrar, né, para a gente evidenciar junto à rede RUT a participação e a importância desse SIG nesse sistema. As perguntas estão chegando, vocês podem ir colocando elas aqui no chat e a gente vai por ordem, então, levando elas para o professor Rui. Rui, tem a primeira pergunta aqui do Eric, e ele agradece a palestra, né, e ele gostaria de perguntar, a doença de Parkinson atua em diversas vias e possui vários sintomas além dos motores. Na sua opinião, qual modelo animal com as toxinas MPTP e 6-hidroxidopamina representa melhor as características da doença de Parkinson? E se seria mais interessante promover a administração delas diretamente no cérebro ou se consegue alcançar uma boa proximidade utilizando outras vias? Bom, obrigado, Eric, excelente pergunta. Sempre quando a gente vai avaliar modelos animais, eu costumo passar isso, né, é uma visão pessoal, mas é sempre muito importante antes de falar o que é bom, o que é ruim, o que é melhor, né, a gente tem sempre essa tendência de fazer um ranking e na minha visão o que depende muito é a sua pergunta, né, qual o seu objetivo com a sua pesquisa? Então, eu brinco que se a gente olhar do ponto de vista de validade preditiva, ou seja, o que de fato em modelos animais chegou na clínica e funciona, a reserpina seria um modelo ótico, né, porque é um modelo que o Carson usou lá na década de 50 e chegou ao desenvolvimento da Levodó. Então, a partir de um modelo inclusive que é discutível, né, a visão inicial é de que a reserpina nem induz a morte, né, a neurodegeneração, hoje em dia existem alguns protocolos que usam tratamentos crônicos com reserpina e isso gera um estresse oxidativo e pode levar à neurodegeneração, mas aquele protocolo do Carson, né, que é um tratamento de uma, duas doses com reserpina, provavelmente nem existe morte de neurônios e ele chegou ao desenvolvimento da Levodó. Então, é claro que se eu quero chegar numa estratégia neuroprotetora, provavelmente não será o melhor modelo animal. Pegando essas toxinas clássicas que você cita aí na pergunta, MPTP, 6-Hidrox, né, são toxinas usadas há décadas e num primeiro momento a gente tem que entender elas como ferramentas, né, primeiro, isso também é importante, não é falar o nome da toxina e achar que esse é o modelo. 6-Hidrox, dopamina, é uma ferramenta, é uma toxina. E com essa ferramenta você pode desenvolver inúmeros modelos, né, então desde modelos de lesão unilateral que você avalia se o animal roda, né, vê a questão da simetria, até no nosso caso de usar injeções bilaterais, ou seja, a gente faz uma lesão nos dois hemisférios com baixas concentrações em que o animal nem tem nenhum sintoma motor, né, não tem nenhum sinal motor, mas que permite você avaliar sintomas não motores. Então eu... ou os animais morriam, ou eles tinham toda a sintomatologia lá, motora, né, de 90, 95% de degeneração dopaminérgica. Isso não tem nenhuma relação com doença de Parkinson, porque como é que a gente vai estudar um mecanismo que está acontecendo tão rapidamente? a doença não é assim, né, então o refinamento do uso dessas toxinas levou justamente a isso. Bom, eu vou reduzir a dose da toxina, vou usar protocolos mais crônicos, então, entendendo que essas alterações vão ocorrendo de maneira mais lenta, gradual, né, não é um processo que em uma semana você vai induzir 90% de degeneração. Provavelmente esses mecanismos não têm uma relação direta com o parto. E uma coisa que eu acho bem importante e ainda são poucos grupos que fazem, claro, às vezes até uma limitação da ferramenta, é tentar unir um pouco mais a genética e as toxinas, né, muitas vezes esses grupos, você tem o grupo da genética que usa modelos genéticos de partos e o pessoal que usa as toxinas. E a gente vê pouca conversa, né, eu tive essa oportunidade alguns anos atrás de usar animais knockouts para parquina, que é um modelo genético da doença, e testar esse nosso modelo do NPTP intranasal. Então, tentar fazer um link entre fator ambiental e fator genético, né, infelizmente nosso resultado não foi assim todo aquele que a gente imaginava, né, mas eu acho que essas são as tentativas, então a prática é isso, né, não existe um modelo bom, um modelo ruim, é a sua pergunta, entender bem o seu modelo e conseguir avaliar, né, então, claro, se a gente ficar olhando só para o estriado e só para a substância negra, a gente vai olhar alterações dessa via. Agora, a partir do momento que a gente olha para locus ceruleus, olha para o núcleo dorsal da rafa, olha para outras áreas, a gente vai observar alterações em outros sistemas de neurotransmissão. perfeito, Rui, olha só, a Maria Aparecida, ela está parabenizando a sua apresentação e ela fazendo uma pergunta, o exercício físico aumentou o BDNF? Então, obrigado, Maria, Maria, reconhecida internacionalmente, uma das maiores pesquisadoras do parque no nosso país e, né, uma das pioneiras aí, sem dúvida, em estudar essa questão dos sintomas depressivos, né, então, obrigado, Maria, muito do que a gente desenvolve no nosso laboratório, nosso grupo é, né, influência aí da leitura dos seus trabalhos e, respondendo especificamente a sua pergunta, nós, a Anelisa, quando avaliou as neurotrofinas, né, ela observou alterações muito mais marcantes no GDNF, o BDNF era a nossa aposta, né, então, a gente já tinha, né, com base, inclusive, no trabalho anterior, aquele de comparar machos e fêmeas, né, que foi feito com o MPTP intranasal, lá a gente viu alterações marcantes do BDNF, a gente tá com um trabalho aí, né, submetido em que, inclusive, a gente observa alterações epigenéticas no BDNF, então, a gente apostava muito que o exercício, né, seu efeito seria ver a BDNF, talvez tenha sido uma limitação de ferramentas, né, de, mas o, no nosso caso, a gente não viu nesse estudo do exercício físico alterações tão, tão claras no BDNF e sim do GDNF, né, mas, de maneira alguma, eu excluo a possibilidade do envolvimento dessa neurotrofina, né, então, sem dúvida, a gente tem que seguir pesquisando, é uma aposta, né, muito, muito promissora, sem dúvida. Você está com desligado o microfone, Paulo. Desculpa, só pegando aqui um gancho, né, antes de ir para a questão seguinte, na sua apresentação, você falou que o BDNF, ele é mais marcante nas fêmeas do que nos machos. Isso, é, bom, né, bela, bela lembrança, Paulo, que bom que você é aquele aluno que está prestando atenção, né, então, pode ser isso também, mais uma explicação, né, no nosso trabalho do exercício, né, a gente, e lá, das discinesias, realmente, a gente tem feito a grande maioria dos trabalhos com os machos, então, aí já fica uma boa ideia de, né, uma sugestão de pesquisa, de fazer essa avaliação das discinesias nas fêmeas e o efeito do exercício e ver, talvez, né, se nas fêmeas o BDNF teria um, né, um efeito mais claro, aí, muito obrigado, aí, Paulo, nada como ter alunos atenciosos aí, prestando atenção e dando boas ideias. Ô, Rui, agora, a professora Jane, ela também parabeniza a sua apresentação e ela faz a seguinte questão, o que você acha do modelo da rotenona para ver sintomas não motores que aparece antes dos motores, principalmente no trato gastrointestinal? Obrigado, Jane. Jane também é uma grande amiga, né, uma grande especialista de estudo do Parkinson, da Universidade Federal do Ceará, também, né, realizou seu pós-doutorado no mesmo laboratório que eu, na Universidade de Coimbra, grupo do professor Rodrigo Cunha, é uma grande amiga e uma grande pesquisadora nessa área do Parkinson. Bom, eu, particularmente, nunca trabalhei com a rotenona, eu sei que, inclusive, o grupo aqui do professor Reinaldo Takahashi, né, que eu sou discípulo, né, fui aluno do professor Reinaldo, alunos que vieram depois de mim no grupo, chegaram a trabalhar com rotenona e justamente com esse objetivo, né, a Lívia trabalhou um pouquinho com isso e avaliando essas alterações do trato gastrointestinal, né, então, eu acho que existe esse potencial, nós agora, no laboratório, né, está finalizando o mestrado da Deise, usando o próprio modelo do MPTP intranasal, está olhando essa questão de alterações do trato gastrointestinal, é algo que sempre me interessou, porque se a gente olhar do ponto de vista temporal, essas alterações no, em áreas olfatórias e no trato gastrointestinal são as primeiras, né, a aparecer, e dão essa ideia de possível via de entrada no organismo de toxinas, né, eu estava mencionando isso para o Paulo antes da palestra, quer dizer, possivelmente esses contaminantes ambientais, como agrotóxicos, toxinas, né, metais, eles poderiam entrar por via intranasal ou via alimentação, via trato gastrointestinal e ascender para o sistema nervoso central. Então, é muito importante avaliar isso. A gente sabe que o modelo da rotenona em si, classicamente se tem essa ideia de que é um modelo que tem muita variabilidade, alguns animais envolvem as alterações, outros não, né, mas também, assim, eu nunca, como eu falei, tive uma experiência prática com a toxina, né, então, muitas vezes a gente fica com essas ideias, né, é que nem um tempo, o pessoal aí que é mais antigo, sabe, trabalha com comportamento, essa visão de trabalhar com fêmeas, né, a gente chegava no laboratório e ninguém queria trabalhar com fêmeas que falava, ah, varia muito, tem o problema do ciclo estral, né, só havia problemas em fêmeas. e isso, sei lá, durante 10, 20 anos se criou uma literatura toda enviesada em machos, né, com essa visão e hoje em dia no laboratório eu até menciono isso, né, com frequência, a gente vê uma variabilidade até às vezes menor nas fêmeas do que nos machos, né, então, assim, talvez essa visão que eu tenho da rotenona pode ser também enviesada, né, justamente pela literatura, né, então, eu acho que é uma ferramenta útil, sim. Perfeito. A Ariadne, ela pergunta, também parabeniza a sua apresentação, e ela gostaria de saber se vocês observaram alterações de neurotrofinas no hipocampo após o experimento com a atividade física. Sim, sim, ali eu acho que eu, né, eu mostrei resultados mais a nível de estriado, né, justamente porque, assim, de novo, a gente tem uma tendência, né, de dar um zoom sempre no sistema nervoso central, olhar o que nos interessa, quando a gente está olhando ali a questão de de cinesia, a gente olha muito para essas alterações nos núcleos da base, por isso, com levodopa, com de cinesias, em que a gente viu o efeito antidicinético do exercício, a gente acaba focando muito nessas áreas, mas sim, né, nós observamos um aumento de neurotrofinas no hipocampo, e a gente sabe, né, que tem uma literatura muito robusta, né, mostrando que o exercício físico, ele tem esse potencial, inclusive, como antidepressivo, né, quer dizer, a gente, inclusive, nesse período de pandemia, isso ficou bastante evidente, né, assim, o aumento de casos de depressão, claro que isso, de novo, é, não existe um único fator, é multifatorial, mas a própria questão do aumento do sedentarismo, ele contribui para isso, né, então, a gente sabe que o exercício físico, ele tem esse impacto sobre o humor, e esse potencial antidepressivo, então, isso a gente viu nos nossos protocolos de exercício físico, sim. Ok. Ok. O André, né, o professor André, que é o nosso presidente da IBEFT, aqui, ele está falando o seguinte, fantástico trabalho, Rui, apenas para os pós-graduandos e alunos que estão acompanhando e gostaram do tema, sugiro que vejam um comentário de Case of the Frozen adicts no YouTube, o qual descreve a descoberta do MTPP, MTPP. Então, aqui, uma dica do André, aqui, para todos que têm interesse, é muito, muito legal, é, aquela história, né, André, a gente costuma motivar os alunos, etc, contando algumas historinhas, e essa do MPTP, ela é fantástica, né, então, essa toxina que a gente usa no laboratório, administra por vintranasal, para quem não conhece, né, lá na década de 80, se descobriram casos na Califórnia de indivíduos que usavam heroína e que desenvolveram um particionismo, né, agudo, assim, imediato, e ao avaliar essa heroína, se detectou que existia como um contaminante CMPTP. E, na sequência, então, essa toxina, ela foi sendo administrada para primatas não-humanos, roedores, então, é interessante a gente pensar que ela segue um caminho todo inverso, né, da pesquisa, que normalmente a gente diz, ah, não, eu tenho que estudar no modelo animal, para depois testar no humano, a descoberta da toxina, ela foi feita em humanos, e depois a caracterização como modelo de Parkinson, né, em animais, é que veio na sequência, então, é bem lembrado esse documentário, aí, do, né, é muito bom mesmo. Perfeito, a professora Graça, que é Maria das Graças, está parabenizando a atividade, e o professor, né, diz assim, como sempre, filha de sua apresentação, Rui, tanto a palestra, quanto suas pesquisas, foi uma honra estar recebendo você aqui, ele quer te perguntar sobre o comportamento depressivo no modelo que vocês estudaram, se foi revertido pelos antidepressivos convencionais, e, se já alguma coisa com a ketamina na depressão parte, então, Boa, Felipe é um, né, um dos maiores amigos que eu tive ao longo da pós-graduação, trabalhamos muito, muitas tardes, muitas manhãs, né, fazendo water maze juntos, labirinto aquático, né, discutindo ciência, então, foi meu colega de pós-graduação, cientista brilhante, uma grande pessoa, e, né, tua pergunta é muito, muito relevante aqui, embora a gente está no estágio muito mais nessa questão dos sintomas depressivos, né, nos modelos animais de estudar neurobiologia, muito mais do que o tratamento, no nosso caso, principalmente nesse modelo com a 6-hidroxidopamina, na tese do Felipe, a gente avaliou alguns antidepressivos, ele acaba respondendo a floxetina também, então, isso, né, mostra que, claro que existem envolvimentos de outros mecanismos, como da própria serotonina, mas o que nos chama bastante atenção, e isso tem uma relação com a parte clínica, é que você reverte, né, esse efeito antidepressivo, esse efeito, né, tipo depressivo, aí, dos animais, com agonistas dopaminérgicos, né, então, como o Pramipexol, então, agonistas dopaminérgicos não são antidepressivos clássicos, né, então, na população em geral, tirando aí, buspirona, né, são pouquíssimos, e a gente sabe que a buspirona tem um efeito antidepressivo bastante limitado também, mas, a gente não tem, assim, drogas antidepressivas com mecanismos dopaminérgicos, ainda mais agonistas, mas, inclusive em pacientes, né, e também em modelos animais, aparentemente, ativar receptores dopaminérgicos consegue trazer um alívio para esses sintomas depressivos, mais uma vez, mostrando que essa neurobiologia dos sintomas depressivos pode ser um pouquinho diferente da população em geral, né, e talvez fármacos, né, que no desenvolvimento falharam aí, tem um bom efeito antidepressivo na população, talvez funcionem, né, funcionem em alguma doença específica, no caso, aqui o parque. Teria que dar uma olhada com a cetamina, né, muito legal essa, e eu acompanho bastante a cetamina, principalmente a questão agora de tratamento intranasal com cetamina, né, que foi recentemente aprovado, então, eu tenho muito interesse em testar a cetamina intranasal nesses nossos modelos, a gente ainda não fez, né, e ver como é que, como é que seria o efeito. Por outro lado, a gente tem efeitos já bem documentados com a agmatina, né, então a agmatina, embora tenha vários mecanismos, né, efeitos pleiotrópicos, a gente sabe que um dos mecanismos é justamente bloqueio de receptores NMBA, então tem um mecanismo glutamatérgico compartilhado e com cetamina, então, e a agmatina, ela tem um excelente efeito antidepressivo nos nossos modelos, né, então, eu realmente tenho muito interesse em, nunca fiz isso, né, mas em avaliar a cetamina, particularmente de maneira intranasal nos nossos modelos, né, e ver como é que ela responde aí, mas são cenas aí dos próximos capítulos, né. Obrigado, Felipe, por estar aí, e um grande abraço. A professora Silvana, ela te manda um abraço, e ela disse que a sua apresentação está muito boa, e parabéns pelos resultados obtidos nos seus trabalhos. Muito obrigado, Silvana, também, né, uma grande pesquisadora, sempre acompanho seus trabalhos, né, e o Jason, também, já assisti, né, suas palestras, parabéns também você pelo seu trabalho. Aí o Adalberto, ele, ele te pergunta, parabéns, a organização, a sua palestra, diz que as discussões são muito necessárias, e ele pergunta, quais as estratégias de proteção que os familiares e pacientes com Parkinson devem adotar para evitar uma possível doença? É, o Adalberto foi co-orientador do seu doutorado, grande amigo, também estagiou, fez o doutorado Sandwich na Universidade de Coimbra, né, foi, o orientador principal foi a professora Carla Tasca, aqui na bioquímica da UFSC, é, é professor também, e atualmente estudante de medicina, né, não sei como é que o Adalberto faz tanta coisa ao mesmo tempo, né, então, eu acho que além de pesquisar, ele quer tratar agora os indivíduos com Parkinson, muito legal, Adalberto. Bom, e essa tua pergunta é pergunta de um milhão, eu espero que você no futuro aí, como, né, cientista e médico da área possa nos ajudar, né, quer dizer, hoje em dia, tirando raros, raríssimos casos de doença de Parkinson familiar, em que você poderia ter um diagnóstico genético precoce, né, é, é muito difícil, né, você ficar testando esses potenciais neuroprotetores, né, e o máximo que você vai ter são esses, esses estudos epidemiológicos que eu mencionei, né, com cafeína, com outros compostos que mostram essa relação inversa, uma possibilidade de impedir o desenvolvimento, ou reduzir o risco, né, de desenvolver a doença. Mas a minha tendência, cada vez, né, estudando mais, é que dificilmente nós vamos ter um único composto, né, comercializado, em que a pessoa vai usar, é, é muito mais uma questão tanto de estilo de vida, né, do que o uso de uma, né, de um fármaco específico, de um composto específico, né, então, a gente observa isso, né, que na prática é um estilo de vida saudável, que vai reduzir o risco, né, novamente não vai ser algo determinante, porque você pode ter um fator genético, ou exposição a alguma toxina que apesar de tanta proteção que o seu cérebro tenha, você mesmo assim desenvolva a doença, né, é sempre muito difícil você ser determinante aqui, vai desenvolver, não vai desenvolver, né, espero que você aí, né, no futuro, tenda esse contato com os pacientes, vamos aí nisso também, né. O Rui, a professora aparecida aqui, dizendo que você é sempre muito gentil, tá, e o Vinícius, ele, parabeniza a sua apresentação, e ele tem uma dúvida, que ele teve durante a sua apresentação, e não lembra ter visto estudos. É possível avaliar os mecanismos do efeito on-off da levodopa em animais? Sim, é, e normalmente quando a gente avalia, a gente avalia nos nossos roedores, as discinesias, as discinesias, elas têm várias formas clínicas, né, o que a gente usa em modelos animais, que é mais comum, é um tipo de discinesia que a gente fala de pico de dose, né, você dá a levodopa depois de já induzir o modelo, dá a levodopa e cerca de 30, 40 minutos depois ele tem um pico de discinesia, né, que vai durar uma hora, mais ou menos, então, a discinesia é mais fácil de você avaliar no modelo animal, porque você já sabe exatamente quando ela vai aparecer. O on-off, né, ele é um um efeito colateral da levodopa, mas que ele já é um pouco mais imprevisível, né, então, você pode estar no, né, com doses plasmáticas ótimas de levodopa e mesmo assim entrar num período off, né, então, mas isso também é, pode ser avaliado, então, se avalia tanto em roedores, em primatas não-humanos, né, quando você está desenvolvendo novos tratamentos, etc, você, você pode avaliar essa flutuação on-off, né, então, isso é interessante, né, no caso, a gente caracterizou o efeito antidicinético do exercício, mas tentar avaliar se ele, né, mexeria nesse período on-off também no modelo animal, né, isso seria interessante, mas é possível avaliar sim. O André aqui fala das confusões do MPTT, o MPPP, eu também faço essa confusão, toda hora eu estou falando, André. Não, é o MPTT, tá certo. A professora Silvana, ela pergunta aqui, né, ela tem uma curiosidade, se existe diferença na neurodegeneração entre machos e fêmeas, usando as mesmas doses das neurotoxinas. É, uma excelente pergunta, né, então, a gente viu que isso tem uma diferença de sensibilidade à redução das neurotrofinas, né, no nosso caso, a gente observou o mesmo nível de degeneração, né, dopaminer, de novo, deixando bem claro, na via nigroestriatal, deixando bem claro, na via nigroestriatal, né, nesse estudo, a gente não avaliou, ainda com detalhes, blocos cerúlios, outras áreas, né, mas na literatura, existem trabalhos com toxinas, né, mostrando essa diferença de sensibilidade, né, de que fêmeas poderiam estar mais protegidas, né, na verdade, não existe um consenso na literatura, né, então, tem trabalhos que mostram que as fêmeas estariam mais protegidas, contra as toxinas, outros machos, outros não mostram diferença, mas aqueles que mostram que as fêmeas poderiam estar mais protegidas, na maioria dos casos, faz uma relação com o estrogênio, né, faz uma relação com a interação com hormônios, inclusive, quando você, então... Rui, desculpa te interromper, mas que a pergunta seguinte da Cris, né, adicionando a essa, a esse mesmo comentário, se há relação hormônios endogênicos nesses modelos. É, então, no nosso caso, né, então, eu vou acabar de responder a Silvana para voltar e fazer um parênteses para responder a Cris, mas assim, então, na literatura, tem trabalhos que mostram isso, né, dando a mesma dose dessas toxinas clássicas, MPTP, 6-hidroxidopamina, tem alguns trabalhos, eles observaram fêmeas mais resistentes à neurodegeneração, né, e normalmente, nesses casos, fazem uma relação com a questão hormonal. No nosso trabalho, então, a partir do momento, e aqui também eu gosto de falar uma historinha, assim, normalmente, depois que o resultado, né, o artigo está publicado e tal, a gente conta a história bonita, né, contando só a parte boa, né, olha, que legal, deu diferença entre fêmeas e machos, mas, assim como surgiu esse estudo, eu tinha uma pós-doc no laboratório, a Morgana, e o projeto dela era justamente estudar a depressão no parque, nesse modelo do MPTP, e ela só avaliava em machos, e assim, ficou um, dois anos no laboratório e não conseguia nada robusto, né, então, até que um dia estava a Marissa lá junto com ela, era doutoranda, e tinha umas fêmeas meio dando sopa, no laboratório, então vamos testar o MPTP também nas fêmeas, né, e ali, aí os resultados, nessa questão da depressão ficaram bem evidentes, não é que foi algo, assim, tão planejado, né, quer dizer, foi um pouco de sorte, só que, e nesse trabalho, então, da Marissa, depois, né, ela avaliou esse efeito também em fêmeas idosas, que já pararam de ciclar, né, e o resultado ainda está presente, inclusive em fêmeas overactomizadas, e de novo, elas seguiam mais sensíveis a apresentar depressão, então, claro que sempre quando a gente olha uma diferença entre macho e fêmea, nossa, né, primeira hipótese é que seja uma relação hormonal, mas no nosso estudo, particularmente, para esses sintomas depressivos com MPTP intranasal, aparentemente, existem outras explicações além da parte hormonal, né, então, fêmeas idosas seguem sensíveis, overactomizadas seguem super sensíveis a esses sintomas depressivos do modelo, tá, claro que provavelmente se você avaliar em outros modelos, né, outras questões, como a própria função motora, provavelmente essa questão hormonal ela tem a relevância sim. Rui, a Soraya que tá dizendo que foi muito boa a sua apresentação e ela pergunta se a substância P pode ser utilizada como marcador de diagnóstico e se tem diferença entre sexos. É, então, eu não sei, ela botou um ponto final, então, não sei se ela está afirmando ou se ela está perguntando, né, assim, a substância P, né, a gente, eu tenho contato com essas pesquisas desde a época do Felipe, aqui no, né, na UFSC, com a professora Tereza, sempre, né, me interessei por essa parte de neuropeptídeos e eu acho que eles têm um potencial, confesso que, assim, nos últimos anos eu não acompanhei como tem seguido essa questão da substância P como biomarcador, eu teria que dar uma dar uma olhada nisso, se existe esse potencial, né, talvez o Felipe mesmo que está aí, a Elaine, né, são, eu sei, pessoas que, né, trabalham bastante com essa questão da substância P, sejam até mais gabaritadas que eu para te responder, Soraya, né, mas, ah, ela está perguntando, é, então, infelizmente, eu vou ficar, né, te devendo um pouco nisso, com a relação dessa diferença também entre machos, fêmeas, vou dar uma olhadinha nisso aí para, né, para ficar mais por dentro. O François, ele, está dizendo que foi muito boa a avaliação do estado da arte em Parkinson, muito didático, parabéns pela apresentação e trabalho. Obrigado. E a professora, também, parabenizando, e pergunta como está o uso de canabinoides, canabidiol para o tratamento de sinais motores e não motores do Parkinson. É, essa é uma linha, assim, que já vem de alguns anos e a gente observa um avanço nisso no Brasil, né, com essa, digamos, maior flexibilidade, né, da legislação, etc., ao uso de compostos canabinoides, né, então, quem pesquisa essa área, eu nunca fui especialista em canabinoides, embora venha de um laboratório que tem esse perfil, né, o professor Reinaldo Takahashi foi aluno do professor Carline, então, tem todo esse histórico de canabinoides, né, e vários dos meus colegas de laboratório lá no, né, Fabrício Pamplona, Rafael, então, tem vários colegas que sempre pesquisaram muito a questão dos canabinoides, por coincidência, agora, né, depois do professor Reinaldo já aposentado, eu tenho uma doutoranda, a Ana, em que justamente a gente está fazendo estudo clínico com canabinoides, né, uma combinação de canabidiol e THC em pacientes com parques, né, isso, é um projeto em colaboração com o professor Francis Ney, nascimento, lá da Unila, e, e assim, quer dizer, não vou avançar muito, né, são resultados ainda não publicados, etc, mas, do nosso projeto especificamente, mas existe esse potencial sem dúvida, né, então, e eu vejo potencial em vários desses desafios do parques, tanto do aspecto de neuroproteção, né, então, a gente sabe que o sistema canabinoide, ele interfere com muitos desses mecanismos de neurodegeneração, né, desde glutamatérgicos, passando por neuroinflamatório, até a questão mesmo de refinamento do tratamento atual, né, então, tem trabalhos aí muito interessantes mostrando também efeito antidicinético de canabinoide, né, então, você tratar com baixas doses canabinoides junto com a levodopa, aparentemente, você tem essa possibilidade também de refinamento do tratamento atual, então, é, isso é muito interessante, alguns dados da ANA mostram também esse potencial sobre os sintomas não motores, né, a gente tem uma tendência de olhar, ah, canabinoides vão gerar déficits cognitivos, etc, né, mas, a gente tá sempre falando aqui, é importante enfatizar em microdoses, né, são doses muito baixas, né, e, inclusive, então, a gente tem alguns resultados aí promissores, tanto na questão cognitiva, mas também, mesmo na questão de dor dos pacientes, com Parkinson, então, existe um potencial muito grande, sim. Já estamos nos encaminhando para a finalização desta sessão, né, enquanto a gente vai apresentar mais alguns comentários que tem aqui no chat, Rui, se você puder, já colocando nos slides, pode deixar projetado aqui, né, a Cris, ela diz que é muito interessante, né, as suas colocações, e ela lembra que as fêmeas ovarianotomizadas ou em idade avançada, o diferencial entre queda de histogênios, androgênios, porém, com aumento de derivados androgênios. Interessante pensar, né, nessa correlação. Muito bem, muito bem lembrado, Cris, excelente. Bom, estamos chegando ao nosso fim, né, antes de passar para a Cris, que vai finalizar essa sessão, Rui, sobre o Parkinson precoce, que é uma coisa que a gente sabe que existe e que é muito pouco divulgado, né, o que você tem a falar sobre a incidência no Parkinson precoce, porque muitas vezes a gente relaciona com a idade avançada e a gente sabe que há uma certa incidência significativa em pessoas jovens, né, o que você poderia colocar a respeito disso, né, para a gente também dessa noção que ela não é tão senil assim quanto a gente imagina. É, bem lembrado, quer dizer, embora, né, classicamente, assim, a partir dos 60, 70 anos, é o que vai aumentar muito os casos da doença, existem, né, casos precoces, indivíduos 30, 40 anos, já com toda, né, a manifestação clínica. E, na grande maioria desses casos, né, Paulo, existe uma contribuição genética importante, né, então, é muito comum quando você tem indivíduos tão jovens aí com, né, assim, com toda a sintomatologia, todo o quadro clínico já presente, uma forte predisposição genética. e aí, esses casos, inclusive, assim, eles têm toda uma evolução distinta, né, a questão como respondem a leva do opa, a questão das manifestações dos sintomas, não motores, inclusive, né, então, nem sempre a, até a questão das alterações olfatórias, gastrointestinais, então, é uma evolução, assim, muitas vezes distinta dessa doença de Parkinson idiopática, ali, né, que é muito mais comum ali ser observada em idades mais avançadas, mas bem lembrado, né, isso existe, e do ponto de vista de modelos animais, a gente tem muita limitação nisso, né, quer dizer, estudar particularmente esses casos são, muitas vezes, com esses modelos genéticos aí, que realmente vão ser utilizados. Ok, agradeço imensamente a sua palestra, a sua discussão, os seus esclarecimentos, Rui, muito, foi uma palestra, uma sessão muito proveitosa, todo mundo te parabenizando, todos aqui parabenizando, né, eu passo, então, agora para a Cris, para ela fazer o encerramento, né, se você puder passar o slide seguinte, Rui, Cris, bastão é seu. Obrigada, Paulo, mais uma vez, obrigada, Rui, foi excelente, então, em nome do grupo SIGFARMACO, em nome da rede RUT, então, a gente agradece essa participação, agradecer ao Paulo também, está aqui moderando essa sessão, e só para finalizar, então, lembrar que todas essas sessões que ocorrem inicialmente, elas estão sendo postadas, são disponibilizados os vídeos gravados, todos, né, então, aqueles que queiram voltar em outras apresentações, e esta, que em alguns dias já estará lá, é só ir no endereço que está postado aí no slide, e os vídeos, então, estão lá, então, a gente convida todos, né, normalmente demora mais com 24, 48 horas, às vezes, um pouquinho a mais, mas o vídeo estará lá, então, se tiver colegas, convidem para estar indo lá na página, e a gente sempre vai estar aí, porque são aulas assim, Rui, que é bom, porque a gente volta, né, e consegue fazer essas sugestões, né, principalmente como professores colocaram aqui no chat, há muitas questões, às vezes, que são básicas, né, e ao mesmo tempo, também saber os caminhos das nossas pesquisas, né, dos nossos farmacologistas neste país, então, obrigada, Rui, obrigada, Paulo. Próximo slide, a gente tem, de novo, a tabela, com as nossas apresentações, então, só para lembrá-los, a nossa próxima sessão está prevista para o dia 20 de outubro, o palestrante vai ser o nosso colega Enilton Camargo, que é da Universidade Federal de Sergipe, a sessão vai ser moderada pelo professor Emiliano Barreto, Taufal, e coordenado pelo professor François Noel, e o tema será prospectando substâncias naturais e sintéticas para aplicação biomédica. E antes de finalizar com o último slide, eu gostaria só de lembrar a todos que novembro temos o nosso congresso SBEFT, portanto, não teremos a sessão mensal do SIG Farmaco, porque coincide com a semana da SBEFT, e se não me engano, há um deadline, um prazo de envio de resumos, novamente, uma segunda leva de envio de resumos para esse congresso, que se não me engano, é expirar hoje ou amanhã, não sei se vocês lembram a data, acho que é hoje, mas aqueles que estão aqui na audiência e que ainda têm interesse, acho que ainda há tempo se quiserem participar desse congresso com resumo. no próximo slide, Rui, por favor, só para finalizar, lembrando a todos, então, agradecer a presença, participação de todos, excelentes perguntas, é isso que dá dinamismo e que enriquece essas apresentações, a participação de todos, e pedir que todos vão nesse endereço, RUT RNPBR barra presença, acione o SIG farmacologia e terapeuta, que é a senha da reunião de hoje, 74597, então, a gente pede para que todos se lembrem de ir lá e registrar a presença, então, mais uma vez, obrigada, obrigada a todos, obrigada, Paulo, Rui, e encerramos mais uma sessão.